Declaro aceitar o cargo de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral para o qual fui eleito e prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições em harmonia com a Constituição e as leis da República. Convido o senhor diretor-geral da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral a realizar a leitura do termo de posse. Aos 25 dias do mês de maio do ano de 2023, em sessão solene do Tribunal Superior Eleitoral, tomou posse no cargo de ministro efetivo o excelentíssimo senhor ministro Cássio Nunes Marques, eleito pelo Supremo Tribunal Federal em sessão plenária do dia 17 de maio de 2023, nos termos dispostos na linha A do inciso 1 do artigo 119, combinado com o parágrafo 2º do artigo 121 da Constituição Federal. Suíça